Obrigado. Obrigado. A chakula matata is a ubatuba. Is a patula. Right. What did Popo do? This must be ready. Yeah, yeah, of course, yeah. No, but I kept going because I need the hotel room for that too. Papa is an yuka. Papa is an yuka. Papa is an yuka. Yuka is a mama. I am a mama. I am a mama. I am a mama. I put that there, you put it back. Papa. 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 They're coming with help? I want to be served. No, 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 this one is thisih. But I have to call them down. You said this one now. Sim, claro. O que é que eu vou fazer isso? Ok. 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 Ah que vem? Não há tanto aqui? Não há tanto aqui. A fazer mais. A fazer na residência de umaha, que tem um homem, que está comente? Não quê? Não é? Não. Toma. Deixe seu carro. Eu só quero dar dois para os jovens, como você quiser, e então você pode fazer o que você quiser. Dê-lhes o que você quiser. Então, isso é para os jovens, e os restos podem ir para o lanche. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, 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 sim! Sim, sim, sim. Vamos então. Sim, sim, sim! Sim. Sim. Sim, 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 sim! Eu tenho um negócio aí, sim, não temos os velhos! Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obviamente, o organico, sim. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.